Bora fazer essa pamonha na cuisquezeira? Eu cortei três espigas de milho, se você tiver o ralinho pode ralar, aí você pula essa etapa. Aí no copo do litigador coloca o milho para bater, se tiver o processador, como eu não estava em casa, você pode bater no processador, fica mais rápido. Eu coloco uns 50 ml de água, se você for fazer para a manhã de doce, usa leite de coco, 50 ml de leite de coco para ajudar a bater, fica uma delícia. E aí enquanto o litigador bate a massa, em uma panela grande eu coloco as palhas de milho com um pouco d'água e levo para ferver. E aí eu deixo ferver para ela ficar maleável, aí depois que ela ferver, ela fica mais fácil para colocar na cuisquezeira, porque desse jeito ela é muito rígida e ela vai ficar ruim para colocar na cuisquezeira. leva para ferver uns seis, dez minutinhos e já está bom. Aí agora eu despejo a massa do litigador numa panela ou no refratário de vidro. Aí eu coloco duas ou três colherzinhas de sobremesa de manteiga de leite para dar um gostinho bem gostoso na pamonha. Se você não quiser colocar, fica opcional, também pode usar margarina. Aí você pega aquela palha de milho que já ferveu e coloca no pano de prato bem limpinho, espalhada, bem aberta, para ela, para ela, na hora de modelar ela está bem abertinha e ela não ficar muito rígida, ela vai ficar mais maleável. Aí você coloca todas bem abertinhas assim, desse jeito, num pano de prato. Aí numa frigideira você coloca menos de meio copo de óleo. Eu usei o óleo de girassol, que era o que eu tinha em casa. Mas se você quiser, você pode usar o azeite ou banha. Despeja quando estiver bem quente em cima da massa de milho, mexe e aí já vai ter derretido aquela colherzinha de manteiga que você colocou. Aí mexe bastante e agora você tempera seu gosto. Se você quiser pamonha de doce, aqui nessa hora você coloca o açúcar e vai experimentando, tem que ficar bem docinha. Eu vou fazer pamonha de sal. Aí eu vou fazendo a pamonha, a mistura e vou mexendo e experimentando para não ficar muito salgado. Estava mais sem sal, coloquei mais um pouquinho só e também coloquei um pouquinho, uma pitadinha de pimenta do reino. Tem gente que gosta de colocar pimenta bode, colocar linguiça, queijo na massa. Na cuscuzera eu gosto do queijo em cima da pamonha. Aí agora você pega a palha de milho que eu tinha colocado no pano de prato e eu vou intercalando dentro da cuscuzera e não deixo buracos de forma nenhuma. Forra todo o fundo para não escapar a massa. Aí você forra e vai deixando as duas últimas, mais ou menos, mais da metade da palha para fora. Para você cobrir a massa, para criar um vapor dentro e ficar bem cozidinha a pamonha da cuscuzera. Aí você despeja a massa dentro dessa cuscuzera. Nessa hora aí você quiser colocar linguiça, pimenta bode, geló, queijo, carne, frango, essa é a hora. Aí você despeja a massa, tampa com mais palha para ficar bem fechadinha e aí a tampa da cuscuzera é muito leve. Aí eu peguei uma tampa de ferro e cobri e levei para cozinhar. Ficou mais ou menos uns 15 minutinhos e deixo bem no fogo, bem baixinho. E você vai regulando o tanto de água que tem na cuscuzera para não queimar. Fica prestando atenção o tanto da água. Se estiver sem água, você levanta a palha por trás e coloca mais um pouco de água. Aí eu levei para cozinhar. Quando deu mais ou menos uns 15 minutinhos que estava cozinhando, eu tirei as palhas. E coloquei queijo ralado. Coloquei um pouquinho de queijo mussarela e um pouquinho de queijo da roça ralado, queijo fresco. Por cima. Aí nessa... Porque eu não gosto na cuscuzera, eu não gosto no meio da massa, eu gosto por cima. Mas se você quiser colocar no meio da massa, também fica à vontade. Aí deixei cozinhando mais uns 15 minutinhos em fogo baixinho e tá pronto. Fica uma delícia, rápido e fácil. Bem gostoso, com café quente. Delícia. Sem farinha, sem aditivo, sem nada. Só a massa do milho. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tenham um bom dia e façam. Fica uma delícia, rápido e fácil. Principalmente pra criança que tem tolerância. É só tirar o queijo, só tirar a margarina, manteiga e fazer com óleo de coco. Fica muito bom. Eu recomendo. Fica bem cozidinho. É um lanche e tanto. Tchau. Tchau. Tchau.